Fala galera, aqui é o DB fazendo mais um vídeo no canal e hoje nós vamos fazer o que filha? A gente vai procurar Danger! Vamos procurar as Danger famosas! Mas gente, a gente não vai ser difícil então porque a gente tá com o olho! Ah é verdade, a gente tá com o olho aí da Fenton na mão né, do fantasma, da bruxa, sei lá o que é aquilo Brum! Papai, a bruxa é para a fantasma É, a bruxa é fantasma né filha? É, joga aí filha, para a gente ir atrás, vamos procurar as cavernas agora Como é que vocês? E já! Bora lá olho! Nossa, você tá jogando todos? Como é? Caiu aqui? Sim! Outro? Não! Olha, você tá indo, opa, bora atrás! Vamos lá atrás dele! Cadê ele? Desceu aqui filha, será? Sim, desceu! Não! É aqui, papai, é! Vamos colocar... Mas eles não tem ser não! Normalmente, quando... Aqui é o olho! Você pegou o olho? Sim! eu vou jogar a gente vai ver para onde que ele vai né eu cheguei lá no céu para lá ver cadê ele e vamos seguir o carinho aqui ó e ele só caiu e aí Tchau, tchau. Achei você! Cadê? 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 Ué, cadê? Pera aí, pera aí. Agora, deixa eu ver. Eu vou jogar aqui agora, esse olho aqui, pra ver se a gente achou o tempo por aqui, filho. Não. Deixa eu jogar aqui, depois. Não, papai, joga não, hein, pera aí. Tá indo aqui. Eu peguei. Vou jogar de novo. Não, papai, não! Deixa a gente tirar aquele negócio. Ó, tirei. Pega aí a mesa, pega a mesa, pegou a mesa. Eu cheguei. Tá cheguei, metade? Joga a terra fora ali. Lá vai, vamos ver se você vai... Se ele descer aí mesmo, a gente cava aí. Caiu aqui, papai. Aqui. Caiu aí, você pegou? Pega lennonini? Ah, umد outro tempting. Que tal daqui de novo. Que tal daqui. Não precisa fazer nada. Porque tô sem madeira. Pega essa más madeira ali ali. É, sabe? Valeu. cadê você? O que? O que? Já que eu estou? E o próximo vídeo, antes de continuar, já vou cuidar dele os seus autos para a frente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!